Oi, eu sou o Gabriel Fernandes, seja muito bem-vindo ao Shortflix, onde nós avaliamos os shorts da semana e tentamos entender mais ou menos por que eles entram sempre em alta. Pode ser até que não entram em alta, já que são vídeos shorts. Será que merece ou não merece entrar em vídeo em alta? Enfim. Passei a tarde escondido no armário pra ver o que Minhas fazia sozinha. O que ela vai aprontar? Provavelmente... Ih, eu tô mexendo nas minhas coisas. Provavelmente é te pegando, né? Sim, eu vou... Bruno, que porra é essa aqui do seu quarto? Imagina se você acha um brinco, Mauro, tá? Eita. Aí fudeu. Qual foi? Vai ficar mexendo nas minhas coisas, né? Desse aqui, explica que porra é essa aqui, Bruno. Ei, nós nem namora, sai. Desse aqui, porra. Não. Bom, cara, pra mim isso é fake. Se não é fake, tá muito bem arquitetado. Mas enfim, ao invés é bom encontrar pessoas que bisbilhotam nossas coisas, né? Ah. Peguei. O que? Eu vou levar direitos autorais por causa disso, não é? Meu Deus. Bem, tio. Ah. Por isso é que eu tô a tentar falar isso. Uau. Que isso? Meu Deus do céu. Agora eu entendo por que dizem que maquilhagem pode se mudar as pessoas. Olha essa deusa. É bom não dar tantos elogios assim, porque a minha namorada ainda pode me cobrar por isso. Agora parece que piorou. Batom atrevido. Ih, é bem óbvio. É um vídeo short sobre batons. Atenção. Quem não tomar banho, o carro do lixeiro leva embora. Eu não tomei banho. Que queiro? Que queiro? Que queiro o que, Eloísa? Hã? Você não quer nada. Você quer tomar banho. Quero sim. Eu não quero tomar banho. Eu quero... Eu não quero mentir. Que vive o toque da liberdade. Liberdade de escolha. Eu escolhi não tomar banho. Então não sou obrigado. Eu vou mexer com o bolche. Tomar banho. É sobre nenhuma circunstância. Ok, ok. Agora eu vou mostrar pra vocês. Ah, cachorrinha número 1. Vamos lá. Aqui. Ou você a cachorrinha número 1. Cachorrinha número 2. Essa cachorrinha da número 3. Cachorrinha número 3. Cachorrinha número 2. Cachorrinha número 2. E já deu pra entender aonde esse shortflix vai. Pá merda. Meu beijo vai te viciar. Oh, meu Deus. Eu vou pegar. Na verdade isso é um vídeo. Esse é um jogo de. Andi boa. O S do gênero. E só pegaram. Bom. Você deu pra entender. Você não é tão. Calma. Eu não falei tão mal de ti assim. É. Coisa gringa. Uh. Parece aquele. Star Wars. Que tem aquelas katanas que brilham. Mas. É. Provavelmente. Esse cara é. Uh. Cada katana tem a sua cor. E cada katana tem que cortar. Cor dele. Thank you. O que? E aproveita e se inscreve. Porque é assim né. Ele pediu pra se inscrever. Subscriber. Em inglês. Provavelmente eu vou levar com muito direitos autorais. Mas enfim. Foda-se. É a primeira vez que eu tô fazendo shortflix. Espero que você goste. Espero que você já tenha se inscrevido. Por favor. Eu vou levar com muito direitos autorais. Fazer vídeos. Uau. Eu não entendi muito bem. Mas enfim. Foda-se. São vídeos shorts. Vamos só entender porque. Que bombão tanto. O道os. O que? Eu? Eu? Oh meu Deus do céu que é isso Agora só vai me cair vídeo da Luísa Sonza Bom, crianças, eu desculpa ver esse vídeo Você que não tem criança, eu assisti aqui no meu canal principalmente Mas foda-se, eu tirei a tira por causa da Luísa Sonza Ou Souza, não sei mais ou menos como explicar o nome dela Mas enfim, vamos só continuar com o vídeo short Você é maluco? Talvez, pra quem não sabe, eu já tenho essa tatuagem aqui Pra quem não sabe, eu não vou saber qual é a minha próxima tatuagem Que é marcadena a essência Me preparando pra ir tatuar, cheguei pra fazer a tatuagem E depois? Gente, agora ela vai botar o decalque e eu não posso ver Como é que você é estrega? Eu espero que ela não tatue uma piroca Menina, esse barulhinho aí assusta? Não Ah tá, que bom Tatuagem pela primeira vez Um pau Chegou o momento de ver Meu Deus do céu Tchan, tchan, tchan Caraca Eu falei que era uma águia Mas ela me corrigiu, é um falcão Nu, olha isso Muito lindo E assim anda meu braço agora, gente O que vocês acharam? É lindo Tá que nem aquele Tem um Um vídeo do Lucas Lira Se você ir no Instagram dele Onde ele tá Tipo, se a polícia te interpela O que é que você responde? E essas tatuagens aí Pra que é que você fez? Essa eu fiz porque eu tava sem tempo É, essa eu fiz porque eu tinha dinheiro E porque o meu tatuador tinha tempo É só bagunça Ué, não sei se justifica alguma coisa Mas enfim Meu Deus Sou muita dançarina Oh Será que é tanto suspense? O que é isso? Você tá muito lindo Muito gato Eu não esperava por isso Valeu, gente Mas peraí Cadê a flor? Qual flor? É, gente Cadê a flor? Ela tava do nosso lado Calma, Graça A gente Baixa ela A minha florzinha Ela nem conseguiu me ver de mandrafe Meu Deus Eu vou ligar pra polícia Calma, gente Pra que é tanto exagero? Mas se alguém encostar um beijo na flor Eu não vou deixar parar Juliette, meu Deus E então depois disso Decidimos nos separar Para procurar a flor Cada um foi em um lugar Que acharia que ela poderia estar E tava? Porém, ninguém estava achando ela Eu cheguei a procurar até em cima das árvores Será que não é a flor do teu jardim, não? Alguém achou ela? Não Gente, quem é aquele menino ali? É a flor Se vocês notaram bem nesse vídeo Eles usaram muito desfoque E os atores atuaram muito bem Ai, cadê a flor? A do meu jardim Pra isso eu teria que acompanhar os outros vídeos Pra mim entender qual é a finalidade disso Mas enfim, tchau Tchau Tchau